Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu imagino que estejam super bem E eu vim aqui fazer mais um vídeo porque eu tô animado, eu tô querendo fazer muito vídeo E eu tava pensando assim, caramba, eu quero fazer um vídeo diferente Porque tu sabe que eu tenho essa, tu sabe né, já ficou uma coisa meio sulista Enfim, voltei pra cá um tempo, já estou, já estou falando sulista de novo O que eu acho muito sexy, muito legal, só E eu tava pensando uma parada e falei, cara, eu quero fazer um vídeo diferente O que seria diferente? Um assunto diferente, sei lá E faz tempo eu falei, cara, eu vou falar sobre filme Ou sobre músico, ou sobre coisa assim, que talvez dê bom pra variar né Porque eu não gosto de ficar só no relacionamento, no... Eu nem faço relacionamento, sobre comportamento, sobre amor, sobre coisa Eu quero variar um pouquinho E eu falei, caramba, o que eu fiz de legal essa semana que eu poderia comentar E eu pensei, caramba, pensei caramba duas vezes Eu pensei, pô, vou fazer sobre o filme que eu vi essa semana, Annabelle Todo mundo tava comentando sobre esse filme, falando, nossa, o filme é muito foda Vai dar medo, não sei o que E beleza, vamos ver qual é, qual é do filme Paranaueste, Paranaueste E o que eu não tenho medo de montanha-russa, de brinquedo, de coisa louca assim Eu tenho medo de filme de terror Mas eu falei, vamos ver, vamos ver qual é, vamos ver qual vai ser E a real que meu medo, meu medo mesmo, nem tem a ver com não dormir depois Eu ficar com medo Meu medo é do susto, sabe? Eu tomo muito susto, é qualquer coisa, caralho Ô porra Sabe? Eu tomo susto muito fácil Então não é o medo depois, mas é o susto, não sei Eu não gosto de tomar susto, desculpa, mundo E aí pensando nisso, pensando no mundo e pensando na vida Eu falei assim, cara, vou ver o filme Fui lá ver o filme e tal, tudo bem Chego no filme, tudo legal, aquelas pessoas sentadas Todo mundo querendo se comer, mas tá no cinema E aí eu falei, porra, legal O filme começa e é muito engraçado Porque tem 615, 25 mil horas de filme à noite Pra duas horas de filme de dia, né? É engraçado, né? Como as horas nos filmes à noite duram muito mais do que as horas de dia Isso é uma coisa comum nos filmes Mas enfim Ah, só pra ter um adendo aqui Não vai ter muito spoiler não, tá? Porque nem tem como ter spoiler no filme Tipo, a história é uma bosta Desculpa É só, tipo, os cagaços que tem Aí o filme passa, vai, passa, vem Aí a menina começa com uma boneca Começa com aquela boneca Porque, claro, né? Boneca linda, maravilhosa, né? De 1,15m com uma cara de Quem não botaria no quarto, né? Da filha, uma boneca de 1m Com uma cara de demônio Claro, quem nunca? Sabe? Então, tá, beleza Passa, bota aquela boneca desse tamanho Gigante na estante do quarto da filha Muito legal, muito massa, muito show E aí começa o desenrolar do filme Que é a boneca possuída e tal, e tal, e tal Mas é real, é real que a boneca não faz porra nenhuma Ela fica no filme inteiro, tipo Ah, morreu, explodiu Ah, mas aconteceu, caiu uma bomba e Ah, fez uma berinjela e fez quiabo Não importa o que aconteça A boneca tá com essa cara de merda Tem uma hora que dá uns cagaços fodas Porque aparece um demônio feio, assim E eu tomei um puta cagaço, sabe? Então, isso é uma coisa que me deu um cagaço Mas, assim, eu achei bem fraco o filme, na real E é muito engraçado porque, assim, ó, no meio do filme Tá lá, passando o filme, aqueles paranauês A pessoa tá deitada, tá na cama dela Tá querida, tá serena Sabe? E ela, ah, vou buscar uma chave de fenda no sótão Quem nunca, né, acorda três da manhã e fala Pô, vou buscar uma chave de fenda pra consertar a luz Que tá quebrada lá no sótão Claro, normal, né E ela escuta os barulhos, né E, claro, como qualquer pessoa inteligente Ela não vai debaixo das cobertas Ela vai ver o que tá acontecendo Né, porque também, claro, quem nunca, né Tá chovendo, né Tem um sótão cheio de coisa velha Cheio de bicho E vamos ver o que tá acontecendo Porque a gente é foda, a gente é macho E aí, no meio do filme acontece um monte dessas assombrações Essas coisas e tal E eu fiquei pensando Porra, por que o demônio vai lá e possui uma boneca? Não seria muito mais da hora, tipo Possuir um boneco de poço? Olha que da hora, tipo, nossa, um boneco de poço andando Que foda Sabe, eu possuí, sei lá, uma Sei lá, uma boneca inflável Tipo, uma boneca inflável que matava as pessoas Então que a boneca mate no filme Mas, enfim, é só uma Uma ideia E aí vai desenrolar da história Eu achei a performance dos dois muito ruinzinha Dos dois atores Porque é aquela coisa assim, né Tipo, joga dois atores, dá uns cagaços Esse é o filme E aí o filme se resume nisso Cagaço A história muito fraca, muito mal explicada Eu achei que faltou muito, tipo Tem aquela coisa de Não, porque anos atrás O demônio fez assim É só, tipo assim, meu Joga cagaço pros caras Aquele cagaço bem simples, sabe Daquela coisa, tipo Estar eu aqui conversando E do nada aparece alguma coisa Que é assim Eu queria ter uma máscara Pra botar aqui E ter dado um cagaço em mim também Sabe? Mas eu não tenho Desculpa E aí é isso, cara O filme é basicamente isso Uma boneca gigante Que dá um cagaço Porque eu não entendi até agora Porque não queimaram essa porra Já no começo do filme, né Eles ficam, não, vamos guardar ela num sótão Com um pedaço de vidro Vamos botar ela na igreja No altar Porra, queima essa caralha, cara Vai lá, joga fora Essa porra boneca feia do caralho Que coleciona isso aí Nossa, mano Que bizarro Agora eu tô falando humano Então eu tô mesclando tudo sul Com humano de São Paulo E sou eu E aí foi isso, cara E o filme foi basicamente isso Eu tomei uns cagacinhos Confesso Porque o cagacinho é legal Mas o filme é muito fraco A história é muito fraca Podia ter um enredo mais demoníaco Assim, sabe Ali é se o demônio quer roubar tua alma E é isso, entendeu Então Dicas Nunca busquem Chave de fendas Quatro da manhã no porão Principalmente se estiver chovendo E o porão tiver Um monte de bicho E teia de aranha É uma dica assim Ah Tenta evitar No dia a dia Sabe Tenta evitar Eu sei que é difícil Mas tenta evitar Não botem bonecas De um metro e meio Com cara de demônio No quarto de vocês Sabe Tenta boneca mais normal Quer uma barba E bota ali Vai que a barba Que nininha Dá pra jogar fácil Dejar da janela Sabe Um metro é foda Um metro é complicado Ou sei lá Vamos morar na Finlândia Na Groenlândia Que é 6 horas noite 18 horas dia Ou mais Sei lá E boa Porque as coisas acontecem a noite O filme inteiro é a noite Chovendo Triste Sem ninguém na rua Não dá pra socializar mais Deixar as coisas mais Ambientáveis Não Tem que ser aquela coisa Aí eu demônio sempre Com aquela voz Sabe aquela coisa assim Então é isso Vale a pena ver o filme Tipo aqueles filmes de humor Sabe Não é aquele filme Que você vai falar Puta que filme animal Estou É um filme tipo Ah quero rir Quero tomar um cagacinho Vou ver um filme Porque quem não quer tomar um cagacinho No dia a dia Então é isso aí E tchananã Então vale a pena ver Mas não crie expectativas Adorei falar sobre filme Bem que podia falar mais Não é tão divertido Isso aí É uma ideia Fica no ar Como várias ideias Que eu vou jogar no ar E aí que vocês vão gostando Como as do cover Que até tem o post lá no blog Já tá lá Então se você tá vendo pelo blog Já corre lá e vê Que se vocês vão gostando Eu vou dando continuidade Assim Gostei dessa de falar do filme Talvez seja uma boa Vai saber Vai saber Vocês sabem Então é isso aí Tô meio gripado também Precisava deixar essa parte gravando Eu achei que seria bonito Então é isso aí Um grande beijo Fico muito feliz De vocês estarem aqui Vendo mais um vídeo E acompanhando E vamos lá Que eu tô cheio de coisa no canal Vai ter coisa pra caralho Vai ser muito legal E é isso aí Espero que continuem acompanhando E se vocês gostaram dessa coisa de filme A gente pode fazer de vários filmes E ir falando E ir comentando Acho que talvez seja uma boa ideia também Pra variar E não ficar só aquela coisa Tchananã Tchananã Espero que vocês tenham se divertido 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 Espero que vocês tenham um sorriso ou dois E é isso aí Vocês sabem que eu mais gosto do mundo Os comentários Então deixa os comentários Que eu adoro Ver se você viu o filme Ah vi Foi do caralho Por causa disso Ou fala Não Não vi Nem quero ver Foda-se Eu odeio tomar susto Ou fala Eu sou mais sobre filme Ou fala Ou fala também Sei lá Fred nunca mais vou deixar você matar um koala Talvez seja uma boa escolha Da sua vida também Enfim É isso aí Brincadeiras e besteiras à parte Obrigado por estar aqui Espero que tenham gostado E é nóis Estamos juntos E até Essa foi a minha voz do demônio Não mas eu fui um demônio sensual Tipo um demônio do sexy hot Sei lá Hahahaha Hahahaha Tchau Tchau Tchau